E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos agora de Forza Motorsport 7, eu vou jogar com a Lamborghini Centenário aqui no circuito de Le Mans, vamos lá então, partiu, vambora! Agora o bicho vai pegar mano, eu vou jogar no controle do Xbox One e foi dada a largada, vamos lá, apenas uma volta aqui mano, eu vou passando todo mundo pra nem saber cara, vai ficar todo mundo pra trás, vamos lá, vamos lá, já estou em sexto lugar aqui com essa Lamborghini cara, ela é demais cara, essa Lamborghini é top, é top dos tops, agora o cuidado aqui mano, Não é nas curvas, porque meu irmão, se demore aqui velho, ela passa direto, ela passa batido, tá chegando agora, vai deixar um dedão no like aí, deixa o dedão no like, se inscreva no canal quem não é inscrito e compartilha com seus amigos no Facebook, vamos lá, vambora, vambora no sapatinho aqui mano, no sapatinho cara, aqui tem que ser um sapatício não meu irmão, já era, opa, freia, 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 Agora sim o retão mano, eu quero o retão, vamos aqui no cookie pit, vambora com tudo agora, 200, 250, vambora, 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 vamos botar 300, 300, sexto lugar, vambora, pegando agora o quinto, valeu irmão, quarto, 320 quilômetros aqui no circuito de Le Mansa, agora aquela freada marota, Tem que frear mano, se não frear, acaba passando direto ali, vambora, vambora Esse é o Forza Motorsport 7, jogo lançado dia 3 de outubro, eu estou numa secura do caraca nesse jogo mano, vamos lá, quarto lugar, apenas uma volta aqui no circuito de Le Mansa, terceiro lugar, peguei o terceiro, vambora buscar a galera que está lá em primeiro mano, eu quero o primeiro Freia, 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 freia devagarzinho, devagarzinho, tem que ser devagarzinho, aí garota, é isso, vambora, 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 Que maravilha, mano É muito acelerado Vamos aqui fora Eu preciso ir aqui fora pra eu poder ter noção Aqui das curvas Eu tirei A linha, eu tirei aquela linha Que indica A hora que a gente tem que frear Eu tirei, então eu preciso Olhar as curvas Pra eu não fazer besteira Terceiro lugar, vou pegar aqui o segundo já, mano Vou pegar aqui o segundo, mano Que é, meu irmão, que é o sinistro Segundo lugar Vamos lá, vamos lá Vamos lá, 300, cara 300 Ah, freia, 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 freia Freia Olha, quase que eu vou embora, tá vendo? E a Lamborghini Ela é um pouco ruim, cara De fazer curvas É muito ruim, mano Muito ruim fazer curvas Vamos lá Segundo lugar Bora pegar o primeiro, ó Olha só Ah, mano Bora, vambora, vambora Dá tempo Dá tempo ainda? Dá Tem tempo pra caramba ainda Vamos lá, vambora Outra freadinha de leve Eu tirei, galera O sistema de frenaje, né Tá manual E tirei também A dificuldade tá acima da média O ABS eu acho que tá ligado, mano Eu acho que tá ligado Tá ligado? Deve tá Ela é muito ruim de curva, mano Tem que Bora, bora buscar aqui Bora, bora buscar aqui Bora, bora Que dá tempo Tem como pegar o primeiro lugar Tem como pegar o primeiro lugar Ih, já era Já era, mano Segundão Tem como não Segundão Já era, mano Já era Já era, mano Aqui é segundão Já desanimei Ai, ai E é isso aí Segundo lugar Com a Lamborghini Centenário No circuito de Le Mans Cara, esse jogo tá muito bonito Tá muito legal Pena que tá caro pra caraca, né Mas você pesquisando na internet Você encontra por um preço mais barato Vambora Vou ficando por aqui, galera Muito obrigado a você que assistiu Não é inscrito Se inscreva no meu canal Deixa o likezão E compartilha com seus amigos no Facebook Valeu, galera Um forte abraço Fui